Fala aí galera, tudo em paz com vocês? No truque de ouro de hoje, por que o seu revestimento muda de cor? Porque ele tem alta absorção de água, então tem algum ponto que está entrando água entre o seu revestimento e a sua parede e ele está manchando, tranquilo? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês montar um registro evitando esse problema, beleza? Então vamos para o vídeo e roda a vinheta! Então bora lá galera, está aqui o local onde eu vou colocar os acabamentos, que são as canopras, tá? Então o ponto de infiltração é aqui, normalmente os profissionais quando eles vão finalizar com as canopras, simplesmente eles encostam as canopras aqui e fecha ela e deixa. O que vai acontecer? Isso daí é certeza, a água ela vai entrar aqui, você vai estar aqui tomando banho, a água vai correr aqui atrás da parede, ela vai ganhar atrás da canopra, entrar atrás do revestimento, tá? Aqui no nosso caso a gente utilizou o porcelanato, o porcelanato ele tem baixa absorção de água, tá? Mas você não pode deixar um espaço para a água entrar atrás dele, por quê? Se a água entrar aqui atrás, ela vai ter que sair, tá? Mesmo impermeabilizado, mas vamos supor se aconteceu de ficar alguma falha na impermeabilização em volta do rejunte, vai estourar a parede, tá? E se tiver 100%, tá? A impermeabilização em volta do rejunte e a água está lá atrás, ela não vai achar lugar para ela sair, ela vai ficar espalhando atrás do revestimento e vai chegar uma hora que ela vai começar a estourar o rejunte aqui embaixo, tá? Aí ela estoura o rejunte e começa a sair aquela calcificação, que é uma água branca, tá? E o tempo todo vai estar saindo essa água branca e vai chegar uma hora que vai manchar o revestimento aqui na parte de fora, tá? Então você tem que evitar isso daí. E se for um revestimento que tem alta absorção de água, ele vai mudar de cor, tá? Então o que você faz? Aqui em volta, você aplica um selante, tá? No nosso caso aqui, a gente está usando o selante PU, tá? Ó Vamos ver, dá bem Ó, eu estou com o biquinho do selante aqui, ó Bem dentro aqui do furo, tá? Para encher mesmo aqui atrás, tá? Para ter certeza que ficou bem vedado. Vamos aqui também, ó Aí Você tem que tirar o excesso Vou pegar aqui um pedacinho de papel Você tem que tirar o excesso por quê? Somente em volta aqui, tá? Ó Porque senão Quando for tirar o reparo Você vai ter Vedado A parte onde Que rosqueia A parte que rosqueia ali, ó O reparo do registro, tá? Tá vendo? Faz isso daqui Tira o excesso, tá? Aí esse Esse pequeno excesso Que está ficando para fora aqui, tá? É Não tem problema Porque a canopra vai encobrir isso daqui, tá? A preocupação aqui é somente com A questão aqui do Da parte rosqueável aqui do registro Que isso daqui chama reparo, tá? Então aqui na hora que você entrar com a ferramenta aqui Se tiver fechado com o PU40 Vai dar trabalho, né? Porque o PU40 Ele gruda mesmo, tá? Então é isso daí Então esse é o trabalho, tá? Agora Vai entrar A canopra Então a canopra vai entrar aqui por cima Tá vendo? E aqui é uma prova Ó Uma das questões que É Uma coisa que Eu Imagino que teria Teria que ter As canopras Uma borrachinha aqui, ó Pra evitar isso daí Porque ela Ficando somente encostada aqui, ó A água passa aqui atrás, tá? Então é isso daí É A montagem da canopra Não precisa eu mostrar pra vocês, tá? Porque é simples Mas quem sabe Mais pra frente Eu faço um vídeo somente Ensinando vocês Montar uma canopra, tá? E é isso daí Fazendo esse trabalho Assim Tá É O Daniel tá lembrando a gente Aproveitando Tá vendo esse vídeo? Gostou? Quer aprender a sentar um vaso? O Daniel já vai até mostrar É um vaso com fixação na lateral, tá? Esse vaso aí Tem vários truques aí Que você tem que empregar Pra você É pra ele não ficar balançando Então Foi feito um vídeo de Vai dar uma meia hora, né, Daniel? Por aí? Menos de 20 minutos Menos de 20 minutos Um vídeo passo a passo Pra você aprender E salar Um vaso como esse daqui Beleza? Nixo também Tá? Aproveitando Daniel tá lembrando bem Temos um vídeo também Passo a passo Como fazer esse nicho aqui Tá? Borja diamante Esse vídeo aqui Deu mais de meia hora Então é um vídeo bem completo, tá? E aproveitando Lembrando aí Canal Minha Videobra Vai ter esse fim de semana Dando tudo certo Um vídeo Sobre como você fazer Uma abóbora recheada Com carne seca Deu até água na boca Já é quase a hora de almoço Né, Daniel? Amanhã live Às 19h30 Ah, sim Amanhã live Às 19h30 Acompanha a gente lá Qualquer dúvida Sobre esse trabalho Que eu tô ensinando aqui E outros vídeos também Que eu tenho lá no YouTube A gente vai estar à disposição De vocês lá Beleza? Agradeço você que viu esse vídeo Até o fim Deus que abençoe Esperamos você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau